O mercado do futebol brasileiro completamente inflacionado, jogadores que eram para custar 100, 150 mil, recebendo 200, 300, 400 mil. E é a partir dessa situação que o Atlético encontra uma solução para onde ele consiga manter as finanças saudáveis e para onde ele consiga também ter uma equipe muito forte. E que solução é essa? Os jogadores sul-americanos. A gente cada vez mais vê o Atlético indo atrás de jogadores sul-americanos dos mais diversos níveis. A gente teve, por exemplo, recentemente jogadores sul-americanos de um nível bem baixo, como foi o caso do Pablo Siles, como foi o caso até mesmo do Juan Maboselli, que esse já tem um tempinho maior. Mas cada vez mais a gente fala de jogadores grandes, jogadores que vinham se destacando e muito nos seus países, como é o caso do Zappelli, como é o caso do Canobio, ou jogadores que já tinham um papel de muita importância no futebol brasileiro. Coelho vindo do Bragantino, depois de uma campanha muito expressiva do Bragantino em 2021, o Vidal vindo do Flamengo, Arturo Vidal, cara. É muito doido pensar quanto o Atlético já teve jogadores bem inferiores ao Vidal. Quem diria que o nosso meio campo que já teve Paulinho Dias, que já teve tantos caras, agora tem o Arturo Vidal junto ao Fernandinho, né? Então, assim, esses sul-americanos, eu acho que eles vêm trazendo um charme ao time do Atlético. Acho que tem muito de carisma também, né? Porque estão sempre juntos ali nas redes sociais e tudo mais. Mas não é só carisma, é muito talento, são jogadores de muita qualidade. E a gente tentou uma maneira de falar de todos esses sul-americanos, mas de uma maneira mais dinâmica, né? A gente preparou aqui uma tier list para separar por categoria. Qual gringo ocupa cada categoria? A gente tem as categorias referência, tem que ser titular, peça importante, pode crescer ainda e, por último, será que vai? Então, fica até o fim, vai ser muito legal. Eu quero, óbvio, falar da KTO, né? Que é a nossa parceira, a nossa patrocinadora, a nossa amiga aqui no canal Três Pontos. Utilizando o código Três Pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. Só olhar no seu e-mail, vão estar lá os dados da KTO para você usufruir desse benefício após o seu cadastro. É três numeral pontos, tudo em maiúsculo, não se esqueçam. E eu queria continuar falando sobre uma questão que eu acho muito importante antes da gente falar, de a gente fazer uma análise envolvendo tantos jogadores vindo de fora. Que é a questão da adaptação. A gente falou, o Atlético trouxe os jogadores que já estavam no futebol brasileiro. O Atlético trouxe os jogadores que já estavam ambientados, como é o caso de Vidal e de Coelho. Mas mesmo assim, existe um processo de adaptação no clube. O Brasil é um país muito grande, então, cara, morar em Bragança Paulista e morar em Curitiba são questões diferentes. Morar no Rio de Janeiro e morar em Curitiba são questões diferentes. Então, a questão da adaptação, ela precisa ser sempre lembrada. E assim, acho que o Atlético tem muito talento nesses gringos, tá? Acho que o Atlético tem muito talento nesses gringos, mas isso a gente vai falar a partir de agora, beleza? Tier List na tela. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, a partir do momento que vocês discordarem de mim ou concordarem, comentem aqui embaixo. Porque eu acho que a Tier List sempre dá pra possibilitar isso. E eu vou começar com um cara que a gente viu muito pouco ainda na temporada, que é o Arriagada, né? Então, acho que é muito óbvio o Arriagada entrando nessa categoria aqui, será que vai? Porque é um jogador que a gente sabe que é pra longo prazo e tudo mais. Mas também não mostra que vai explodir. Tem a concorrência ali do Vitor Roque, tem a concorrência do Pablo. Mas as oportunidades que o Arriagada teve, hoje eu acho que o torcedor do Atlético lembra muito mais do gol perdido contra o Cruzeiro. E o gol perdido contra o Fortaleza do que propriamente dito, algum lance especial do Arriagada. Então, fica essa dúvida, né? Será que vai? Será que vai ter que ser emprestado? Será que faz sentido o Arriagada voltar pro Chile? Eu manteria, mas eu buscaria dar mais oportunidades de alguma forma. O Atlético tem 19 jogos no Campeonato Brasileiro aí. Em algum momento, acho que existe brecha pra entrada do Arriagada. É um jogador que já jogou Copa América, jogador de seleção chilena. Eu não desistiria do Arriagada, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não desistiria do Arriagada. Acho que, assim, ainda não mostrou o talento que eu acredito que ele possa ter. Mas é uma peça que eu acho que pode nos ajudar num médio e longo prazo. Esse aqui, quem diria, hein, cara? Esse aqui, quem diria? Agostinho Canóbio. Vai tá no topo. E eu vou me obrigar no topo a botar só um, tá? Eu acho que hoje o Canóbio é o melhor gringo do Atlético, assim. A gente tem a questão da saída do Terence, né? Que talvez pudesse ser um cara que rivalizaria com o Canóbio ali na questão de referência. Mas hoje tá muito claro que o Canóbio é uma referência pro Atlético. Pode não ser tecnicamente a referência que se imagina do cara que pega a bola e desequilibra. Mas, assim, acho que hoje o Canóbio desequilibra. Se você tá falando de um jogador que dos últimos quatro jogos participou de todos, que é um cara que tem um comportamento de chamar o jogo pra ele, o jogo do Atlético passa a todo momento, é o cara da aceleração, mas também vem se mostrando um cara com capacidade criativa. Óbvio, gente, tem que melhorar em vários pontos. Mas hoje é o momento do Canóbio no Atlético. Hoje é o momento que eu acho que o Canóbio mais se destaca. É um cara de uma característica muito forte de personalidade também. Eu gosto da personalidade do Canóbio, de errar, mas continuar tentando, continuar tentando, até acertar, e ele vem acertando bastante. Então, hoje dá pra dizer que é um titular indiscutível do Atlético. Hoje dá pra dizer que é uma referência desse time do Atlético. E, pô, que bom a gente desfrutar desse momento do Canóbio. Eu não achei que ia chegar, tá? Eu, de verdade, eu não achei que o momento do Canóbio ia chegar, mas boca calada com total sucesso. Mais um velho conhecido, podemos dizer assim, desde a temporada passada, que é Tommy Coelho. E eu posso estar sendo suspeito, porque o Coelho vem de um bom jogo contra o Cuiabá, mas eu vou botar ele não pode crescer ainda. Eu sempre acreditei no Coelho, cara. Eu acho que o Coelho tem dois pontos. Eu acho que ele tem um talento ali, que ainda pode desabrochar, e a gente vê um Coelho consideravelmente rendendo. E acho que tem uma questão de característica no elenco do Coelho ser muito único. Acho que se o Coelho tiver confiança pra finalizar, pra partir pra cima, a gente ganha demais. E acho que falta essa confiança nele, depois de tantas críticas. E não que as críticas fossem justas, mas tudo bem. E acho que o Atlético não tem um cara desse perfil mais agudo, mais agressivo, principalmente pelo lado esquerdo ali. Talvez o jogador mais comparável ao Coelho é o Thiago Andrade. Mas acho que até no pior momento do Coelho, a torcida preferia o Coelho em relação ao Thiago Andrade. Então, acho um jogador muito único no elenco. E repito, gosto dele. E acho que vem num momento de crescente, tá? Acho que vem num momento de crescente. Agora, a gente tem três jogadores que vieram nessa janela, né? A gente falou como os sul-americanos são uma alternativa na janela pra um mercado brasileiro muito inflacionado. E é interessante perceber que Esquivel, Vidal, Isapel e os três chegaram nessa janela. Começar com o Esquivel, cara. Eu vou botar em peça importante. Por quê? Primeiro porque eu acho que o Esquivel, nesse momento, ele tem uma concorrência injusta com o Vinicius Cauê. E nem acho que o Vinicius Cauê esteja tão atrás do Esquivel. Acho que quando o Fernando chegar, a gente vai conseguir entender melhor. Gosto muito do Esquivel. Acho que o Esquivel sendo esse zagueiro, quase zagueiro, né? Esse terceiro zagueiro é muito interessante. Porque você dá liberdade pra escalar mais jogadores à frente. Acho que é um cara que ajuda na construção da saída de bola. Acho que é um cara firme nas divididas. É um cara que, assim, é bem seguro. É uma surpresa positiva. Não é um lateral que a gente vai olhar e vai falar assim, caraca, esse cara é o novo Renan Lodge. Mas ele pode ser um novo Abner. Um lateral bom na construção, um lateral bom nessa parte de defender. Então, eu gosto do Esquivel. Não sei se a gente já tem muita coisa pra falar, mas o que eu espero do Esquivel é que ele faça jogos como ele fez contra o Cuiabá, né? Jogos muito seguros, jogos muito firmes. E não comprometo. Acho que no futebol brasileiro que a gente vive esse drama da lateral, se o cara não estiver comprometendo, já é um grande mérito. Arturo Vidal. Cara, eu tô fazendo essa avaliação hoje, tá? Pra mim, hoje, o Arturo tem que ser titular. Pra mim, hoje, o Vidal é titular do Atlético. Quando o Christian voltar, aí eu já acho que não. Mas hoje, o Vital, o Vidal, ele tem que ser titular, mas ele pode ser peça importante. Eu vou botar o Vidal numa peça importante, porque eu acho que ele transiciona entre esse time titular e esse time reserva. É um jogador que eu acho que faz o simples muito bem feito e eu vou bater nessa tecla do Vidal o tempo inteiro. O Vidal não vai ser o cara do golaço, até foi contra o Cuiabá, mas não vai ser esse cara, não vai ser o cara da assistência. Mas o jogo, ele tem sequência com o Vidal. Tem fluidez, sabe? Acho que o Vidal, ele precisa estar um pouquinho mais comprometido na questão da pressão, um pouquinho mais comprometido no jogo sem bola. Mas mesmo assim, eu curto o meio campo ali, quando você tem o Vidal e o Fernandinho. Acho o meio campo muito coerente. Acho que eles sabem o que fazer, sabe? Eles não ficam perdidões, assim. Então, é experiente. Querendo ou não, é uma liderança. Acho que a comemoração do gol do Vidal ontem deixou muito claro o quanto ele tá enturmado ali com o grupo do Atlético como um todo. E que continue rendendo, continue nos ajudando. Tem um contrato curto. Eu gostaria da renovação do Vidal. Se eu fosse diretor do Atlético, eu buscaria essa renovação do Vidal. E pra terminar, o Bruno Zappelli. Pra mim, o Bruno Zappelli é esse meio campo titular do Atlético. Acho que é um talentaço. A gente fez até já um vídeo hoje falando sobre o Zappelli, como eu acho que o Zappelli é um cara de talento geracional, sabe? Você encontrar um meia com a capacidade criativa, com a capacidade de colher na cartola, com a capacidade de passe, com a capacidade de entrar num contexto não tão favorável pra ele e dar uma resposta muito boa. Então, assim, cada vez mais eu olho pro Zappelli eu vejo talento, 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 talento. E o Atlético, ele precisa sempre de talento. Talento eu acho que nunca é demais. E é uma questão de tempo pra assumir essa camisa 10, sabe? Então, assim, hoje em questão de relevância, pra mim o elenco do Atlético fica nisso, né? Um Canóbio vivendo o seu melhor momento, jogando muito da bola. Um Zappelli, questão de tempo pra ser titular. Esquivel e Vidal ajudando bastante. Não só aqueles titulares absolutos, mas ajudando bastante. Um Coelho mostrando alguns poucos momentos que ele pode alcançar essa parte aqui de peça importante. E um ponto de interrogação muito grande ali sobre a VH daí. Esta é a banda do Atlético. E este é o Tier List do canal Três Pontos. Como é uma semana que a gente vai ter muito tempo livre, já que o Atlético não joga meio de semana, tem Copa do Brasil e tudo mais, a gente deve fazer outras Tier Lists. Então, se você tiver sugestão, pode deixar aqui embaixo. não precisa ser histórico. Pode ser do elenco mesmo. A gente separa algumas categorias e vai analisando. Acho maneiro, sabe? Acho bem legal. Então, tamo junto. É nóis, minha rapaziadinha. Forte.